E aí, quem é maior? Flamengo ou São Paulo? Bora de esquenta para a grande decisão da Copa do Brasil. Dois dos maiores clubes do futebol mundial. Bora saber quem é o maior nesse grande confronto. Títulos. Histórico do confronto. Curiosidades em competições nacionais, internacionais e vários outros tópicos. Bora saber quem é o maior nesse grande duelo. Histórico do confronto. 144 jogos, com 47 vitórias do Flamengo, 56 vitórias do São Paulo e 41 empates. No confronto, o Flamengo marcou 196 gols e o São Paulo marcou 234 gols. Maior tempo de vencibilidade no confronto. O Flamengo ficou sete jogos sem perder para o São Paulo. O São Paulo ficou nove jogos sem perder para o Flamengo. Maiores goleadas. A maior goleada do Flamengo sobre o São Paulo foi 5 a 1 no Brasileirão de 2021. E a maior goleada do São Paulo sobre o Flamengo foi um 7 a 1 em um amistoso realizado em 1946. A primeira partida. A primeira partida ocorreu em 1933 em um amistoso realizado na Chácara da Floresta, na cidade de São Paulo, com vitória de São Paulo por 7 a 3 sobre o Flamengo. A última partida até a gravação desse vídeo foi Flamengo 1, São Paulo 1, válido pelo Brasileirão de 2023. Partida realizada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O maior público do confronto. 97.831 torcedores. Acompanharam pela Copa Libertadores de 1993, São Paulo 2, Flamengo 0. O partida do confronto é Zico do Flamengo com sete gols. Finais. As equipes se encontraram em decisão por três oportunidades, sendo ela internacional e nacional. A quarta decisão será a Copa do Brasil. Ainda saberemos quem será o grande campeão. Das duas vezes que o Flamengo foi campeão sobre o São Paulo foram. Em 1996, pela Copa Ouro Comembal. Final em jogo único, Flamengo 3, São Paulo 1. E em 2001, Copa dos Campeões. O Flamengo foi campeão derrotando o São Paulo 5 a 3 no primeiro jogo e perdendo o segundo jogo por 3 a 2. Foi campeão no saldo de gols no confronto. A vez que o São Paulo foi campeão sobre o Flamengo foi em 1993, pela Supercopa da Copa Libertadores. Após dois empates, 2 a 2 no Maracanã e 2 a 2 no Morumbi, a decisão por pênaltis deu tricolor, 5 a 3. Confrontos de mata-mata, 1 a 1. O Flamengo levou a melhor sobre o São Paulo na Copa do Brasil de 2022, eliminando o São Paulo na semifinal. O São Paulo levou a melhor sobre o Flamengo nas quartas de finais da Copa do Brasil de 2020, onde eliminou o Flamengo. Campanhas de destaque, chegando a finais de competições internacionais, onde o clube chegou e não levou. Sete decisões que o Flamengo perdeu e dez decisões que o São Paulo perdeu. Das sete vezes que o Flamengo chegou e não levou, foram. Em 2019, Mundial de Clubs da FIFA. Em 2021, vice da Copa Libertadores. Em 1993 e 1995, vice da Supercopa da Copa Libertadores. Em 2017, vice da Copa Sul-Americana. Em 2001, vice da Copa Mercosul. Em 2023, vice da Recopa Sul-Americana. Das dez vezes que o São Paulo chegou e não levou, foram. Em 1974, em 1994. Em 2006, São Paulo foi vice da Copa Libertadores. Em 1997, vice da Supercopa da Copa Libertadores. Em 2022, vice da Copa Sul-Americana. Em 1995, em 1996, vice da Copa Ouro Comembol. Em 2006, 2013, vice da Recopa Sul-Americana. Em 2013, vice da Copa Suruga. Campanhas de destaque chegando a finais de competições nacionais. Seja ela decisão, quadrangular, triangular ou pontos corridos. Dez vezes que o Flamengo chegou e não levou. E nove vezes que o São Paulo chegou e não levou. Das dez vezes que o Flamengo chegou e não levou, foram. 64, 2018 e 2021. O Flamengo foi vice do Brasileirão. Em 97, 2003, 2004 e 2017. O Flamengo foi vice da Copa do Brasil. Em 91, 2022 e 2023. O Flamengo foi vice da Supercopa do Brasil. Das nove vezes que o São Paulo chegou e não levou. 71, 73, 81, 89, 90 e 2014. São Paulo foi vice do Brasileirão. Em 2000, vice da Copa do Brasil. Em 2001, vice da Copa dos Campeões. Em 78, vice da Copa dos Campeões do Brasil. Número total de finais disputadas de competições nacionais e internacionais. 39 para o Flamengo e 37 para o São Paulo. Das 39, o Flamengo chegou. Foram 14 finais internacionais. O Flamengo ganhou sete títulos e ficou em vice por sete vezes. Das 25 finais, o Flamengo disputou nacional, incluindo pontos corridos, triangular, quadrangular. Foram 25 com 15 títulos e 10 vices. Das 37 que o São Paulo chegou e não levou, foram. Internacionais. 22 finais com 12 títulos e 10 vices. Nacionais, 15 finais, incluindo pontos corridos, quadrangular e triangular. São Paulo ficou com seis títulos e foi vice por nove vezes. Títulos nacionais, primeira divisão, maior jejum de títulos. Maior jejum de títulos do Flamengo são 12 anos sem títulos. E foi, quando o Flamengo foi campeão do Carioca em 1927, só voltou a ser campeão em 1939 também no Carioca. Ou seja, 12 anos. E o São Paulo ficou 13 anos sem títulos. O que ocorreu de 1957, quando ganhou o Paulista, até 1970, quando voltou a ganhar o Paulista. Ou seja, o Flamengo ficou 12 anos sem títulos e o São Paulo 13 anos sem títulos. Maiores ídolos. O maior ídolo do Flamengo é Zico. Era meio campista. Fez 635 jogos pelo Flamengo, marcando 436 gols, conquistando 13 títulos oficiais. E o maior título do São Paulo, o maior ídolo do São Paulo, quer dizer, é Rogério Sene, que era goleiro. Fez 1.237 jogos com camisas do São Paulo, marcando 131 gols. Ele que era goleiro, o maior goleiro artilheiro da história do futebol mundial. Conquistando 17 títulos oficiais. O Flamengo manda seus jogos no estádio do Maracanã, com capacidade para 78.838 torcedores. E o São Paulo é proprietário do estádio do Morumbi, com capacidade para 66.795 torcedores. Torcida. Os dois clubes têm duas das maiores torcidas do futebol brasileiro. Bora saber quem tem a maior. Fonte Instituto Datafolha, pesquisa realizada em agosto de 2003, com margem de erro de 2% para mais ou para menos. O Flamengo conta com 46,5 milhões de torcedores, primeiro lugar na maior torcida do Brasil. E o São Paulo conta com 14,7 milhões de torcedores, terceiro lugar em maior torcida do Brasil. Títulos oficiais de primeira divisão. Flamengo e São Paulo, dois dos maiores campeões da nossa história. Mundial de clubes. Flamengo tem um título, São Paulo tem três títulos. Copa Libertadores na América, três títulos para cada um. Brasileirão. Flamengo tem oito títulos, São Paulo tem seis. Supercopa da Libertadores. São Paulo tem uma conquista, Flamengo não tem nenhuma. Copa do Brasil. Flamengo tem quatro títulos, São Paulo não tem nenhum. Copa Mercosul. Flamengo tem uma conquista, São Paulo não tem nenhuma. Copa Sul-Americana. São Paulo tem um título, Flamengo não tem nenhum. Copa Comenbol. São Paulo tem uma conquista, Flamengo não tem nenhuma. Copa Ouro, Comenbol. Flamengo tem um título, São Paulo não tem nenhum. Copa Sul-Americana. Flamengo tem uma conquista, São Paulo tem duas. Copa Massa da Supercopa. São Paulo tem um título, Flamengo não tem nenhum. Copa dos Campeões, Flamengo tem uma conquista, São Paulo não tem nenhuma Supercopa do Brasil, Flamengo tem dois títulos, São Paulo também não ganhou Campeonatos Estaduais, Flamengo conquistou o Campeonato Estadual do Rio por 37 vezes E o São Paulo conquistou o Estadual de São Paulo por 22 vezes Torneios Regionais, Torneio Rio-São Paulo, um título para o Flamengo e um título para o São Paulo Honrarias, quando a equipe conquista três ou mais títulos na mesma temporada Clips Coroa, duas conquistas para o Flamengo, duas conquistas para o São Paulo E quadro para a Coroa, uma conquista para o Flamengo e uma conquista para o São Paulo Para saber, as Clips Coroa do Flamengo ocorreram em 81 e 2019 Em 81 o Flamengo conquistou o Estadual Libertadores Mundial Em 2019 o Flamengo conquistou o Estadual Libertadores e Brasileirão As duas Clips Coroa do São Paulo ocorreram em 92 e 2005 Em 92 o São Paulo conquistou o Mundial Libertadores e Estadual Em 2005 repetiu a dose, Mundial Libertadores e Estadual E a quadro para a Coroa do Flamengo foi em 2020 Conquistando o Estadual, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Brasileirão E a quadro para a Coroa do São Paulo ocorreu em 93 Conquistando o Mundial, Libertadores, Supercopa da Libertadores e Recopa Sul-Americana Rebaixamentos Flamengo e São Paulo nunca foram rebaixados Títulos oficiais de primeira divisão com um resumo de títulos Com um total de 60 títulos para o Flamengo e 41 títulos para o São Paulo Os 60 títulos do Flamengo são 7 títulos internacionais, 15 títulos nacionais, 37 títulos estaduais e 1 título regional Os 41 títulos do São Paulo são 12 títulos internacionais, 6 títulos nacionais, 22 títulos estaduais e 1 título regional E aí, quem é maior? Flamengo ou São Paulo? Deixe seu comentário Diga o qual confundo você quer para o próximo vídeo E óbvio, comentem quem você acha maior, Flamengo ou São Paulo? Eu vou dar minha humilde opinião Para mim, é dois dos maiores clubes de futebol brasileiro Dois dos maiores clubes sul-americanos e internacionais É difícil dizer qual é o maior Porque um é maior internacionalmente, o outro é maior nacionalmente E o confronto é muito espetacular Porque as duas equipes disputaram várias decisões internacionais e nacionais Tem uma representatividade gigantesca no futebol internacional E óbvio, nacional nesse falho Flamengo e São Paulo? Fala aí, quem é maior? Comentem aí, que a gente vai debater um pouquinho sobre esse grande confronto É isso aí, se inscreva no canal Curta, compartilhe Se inscreva no canal, sua inscrição é muito importante para o canal É isso aí, um abraço Tchau Tchau